Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, só que hoje eu vim gravar numa outlet, vou mostrar outros precinhos pra vocês pra ver se tá compensando, tá? Se vocês gostarem, eu sei que vocês gostam, né, de outlet, então se vocês gostarem, comenta aqui pra eu saber, tá? Hoje eu vou visitar algumas lojas, aí eu posso fazer parte de hoje se vocês gostarem. Então já se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra gente bater nossa meta de 20 mil, vai lá no meu Instagram também pra gente bater nossa meta por lá, lembrando dos nossos ebooks também, tá bom, gente? Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí galera, entramos aqui primeiro na Puma, tá aqui nas últimas peças, vou mostrar um pouquinho do setor masculino e feminino aí, pra vocês aqui da Puma, fechou? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto